Vaqueirinho Joel Adra aí em cima da carroça Chapéu novo vaqueiro Chapéuzão novo né vaqueiro Vaqueirinho tá gostando de brincar na carroça tá? Carroça aí pra quem gosta de fazenda Pra quem gosta de coisa do sertão Cheio de frutas olha Olha o tronco disso aqui Vaqueiro Adra E como todos sabem Uma fazenda O sertão, o ferredo da fazenda Sempre tem algumas carroças Algumas mais usadas Algumas já velhinhas E aí o vaqueirinho Joel Adra ali Planta aqui antiga E aí vaqueirinho Tá tudo beleza? Manda um alô pra galera aí Manda um alô pros teus amigos O que mais? Feijão brabo Feijão brabo Qual lugar mais? Eu vindo não Teus amigos da fazenda De qual fazenda? O de uma câmara De uma câmara Mas também qual fazenda vaqueiro? Salveão Tu gosta de estar aqui na fazenda Salveão? Sim E esse chapéu novo aí Quem foi que te deu? Foi a minha tia Kelly A tua tia Kelly, foi? Tá tudo lá aí vestido acarado Todo pedido da vaqueira Essa ponta lá aí toda bonita Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o potência de serrota Eu sou o meu amigo do cajueirinho Tu tem muitos amigos no cajueirinho? E teus tios que todos são vaqueiros? Quem são? O que mais? 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 O que é o vaqueiro mais novo da família? Quem é? Eu Aê rapaz E teu é vilas vaqueiro também, né? É O é vilas vaqueiro Também conhecido como vaqueiro bagaceiro, né? Hum E o teu avô é vaqueiro também, é? Mas só que teu avô é véi Não pega mais boi não, né? Não Agora eu sou o vaqueiro É vaqueiro no lugar dele, é? Como é o nome do teu avô? Como é o nome do teu avô que é vaqueiro? O bebê O bebê Muito bem, vaqueiro Tu vai ficar brincando aí, vai? Vamos dar uma voltinha por aqui? O que é isso? Esse é uma fruta do pé de Vingado, de Eu Vingado Vingado pra não cair, né, vaqueiro? Vai ficar brincando por aí, vaqueiro? Faz teu verso e vaqueiro aí Cadê o teu verso e vaqueiro pra mim? Ele tá colocando na roda aqui, ó Eu sei Faz aquele teu verso e vaqueiro pra galera ouvir Eu tô, vaqueiro Eu tô Eu pego Pois no mato Eu derrudo no chão Eu derrudo no mato Eu derrudo no chão Eu derrudo no central Ele vai no boi E aí, negada Eita, boiada Oh, vaqueiro Eita, vaqueiro Brincando aí pros terreiros, né, vaqueiro? E aqui E esse, dá essa blusa aí Parece que topar Filho dos mato Filho dos mato, hein? É Vamos mostrar um curral de boi ali, bora 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 lá, mostrar um curral de boi Bora Bora lá Mostrar um curral de boi Vaqueiro, joelhada É A vaquejada? É Tu gosta de vaquejada? Sim Vai lá Tchau Tchau Tchau